Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje vamos falar de Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos é um clássico do cinema que teve origem no livro de Pierre Boulle lançado em 1963. Para dar o devido trato a essa história editorial, ela relançou o livro no Brasil com nova tradução, com uma entrevista com o autor e um monte de material extra que complementam bastante a obra. A história do livro começa com um casal que está fazendo uma viagem interplanetária e eles encontram uma garrafa com um manuscrito dentro. Quando eles começam a ler esse manuscrito, a verdadeira história do Planeta dos Macacos começa, agora sob o ponto de vista de Ulisse Merot, um jornalista francês que estava em viagem, um amigo cientista que inventou uma nave que podia viajar, sei lá, na velocidade da luz, e eles encontraram um planeta chamado Saur, que em latim, se não me engano, significa imã. Na verdade, eles que deram esse nome para o planeta justamente por conta da semelhança que ele tinha com o planeta Terra. Nesse planeta eles podiam respirar o ar que tinha lá, beber a água de lá, mas não demora muito, eles descobrem que esse planeta já tem dono e eles são macacos. No planeta Saur, os humanos são considerados animais, desprovidos de inteligência e raciocínio lógico, e por conta disso, Ulisse é capturado como um animal, fica em cativeiro como um animal, e começa a ser estudado pelos símios como um animal. Os macacos acreditam que a capacidade dele de falar é só um mecanismo de repetição, que nem talvez os papagaios têm rio. Mas, como mentes inteligentes se encontram, ele logo faz uma aliança com uma chimpanzé, pesquisadora chamada Zira, que fica intrigada com essa capacidade dele de falar, e provavelmente raciocinar também, e tenta ajudar ele de uma forma que evite que, sei lá, o cérebro dele seja removido e que ele vire uma cobaia. Então o livro segue nessa trama. A primeira parte do livro é um pouco mais lenta, mas é porque a gente tá indo pro novo planeta junto com o narrador, então a gente tá explorando junto dele os costumes, os hábitos, a comida que tem naquele lugar. Mas os capítulos são curtinhos e quando você vê, você logo tá no meio da ação. E, cara, tem capítulos que são absolutamente sensacionais. Geralmente, quando o Lys conversa com a Zira, assim, no mesmo nível de eloquência e inteligência. Quando eles começam, realmente, a conversar, ela explica pra ele como é o funcionamento daquele planeta, a política, a hierarquia, como funciona. E você vê que é tudo muito, muito, muito igual ao planeta Terra. E é engraçado porque daí você sente aquela ironia do autor, sabe? Aquela finetada. O Pierre Boulle foi muito, muito sagaz na construção dessa história. O tempo todo a gente tá encarando esses papéis invertidos dos humanos e dos macacos e a gente ri das ironias que o autor acaba colocando na história. O livro foi escrito por um francês e eu acho muito engraçado de assistir a adaptação do filme de 1968 porque a história suga tudo o que a América tem de lifestyle, de amor à pátria e coloca no personagem. Nesse filme de 68, o Lys Meru vira George Tyler, um astronauta mesmo, loiro, machão, que já chega no país dos outros fumando. Enquanto o Lys do livro, ele raciocina, ele sente o ambiente ao redor dele pra então tomar a decisão, a montar a estratégia dele, George já é explosivo. George. George é muito engraçado. Acha que os macacos são idiotas por pensar do jeito que eles pensam e fica irritado porque ele fica sendo testado o tempo todo por todo mundo. A própria pesquisadora Zira, ela tem sutileza, mais feminina e ela é muito, muito, muito esperta. Já a pesquisadora do filme tem certas limitações no quesito inteligência. Ela meio que fica esperando que as pessoas digam pra ela algumas coisas, assim, enquanto no livro a Zira já é muito mais rápida. A Nova também. A Nova é uma personagem no livro que ela é uma selvagem que o Lys se encontra no planeta Saurer. Ela é uma humana, só que ela tá no estágio mais primitivo. E ele cria uma certa afeição por ela e ele tem a preocupação de manter ela segura e tudo mais sempre com ele. Já no filme fica parecendo que o cara chega lá, conquistou a selvagem e tal, e ela é minha fêmea, ele chama ela de fêmea várias vezes. Enfim, eu tô citando as diferenças, não falei das semelhanças, mas o filme funciona muito bem como uma adaptação. Tem um certo humor, a ironia do Pierre Boulle tá nas cenas, você percebe isso. E tirando alguns desvios dos personagens, que é comum em adaptação, a essência dele está ali também. Quando eu falei antes ali sobre a questão do mecanismo de repetição e do lance do papagaio, eu lembrei muito do livro Humano Mais Humano, que eu já comentei brevemente aqui com vocês. Porque o autor menciona uma partida de xadrez entre um russo e um computador, que aconteceu lá nos anos 90, e o ser humano perdeu essa partida. Só que o cara não admitiu que ele perdeu a partida pra um computador, porque o computador não pensa. Ele apenas estava repetindo movimentos que ele já tinha estudado previamente. Se houvesse qualquer coisa diferente do habitual, a máquina iria se ferrar, porque ela não pensa, ela não raciocina, a ponto de realmente entender o ambiente em que ela tá e reagir a ele. E o Pierre trabalha muito com essa ideia de que tudo é repetição, de que, portanto, não tem um raciocínio lógico por trás dessas ações. Ele acaba discutindo até mesmo a questão da presença de alma, a centelha divina que cada ser humano tem, o brilho no olho que reflete a inteligência, a paixão por algo. Achei o livro super interessante, uma obra muito gostosa de ler. E essa edição tem muito material extra que vai sanar aquela tua vontade de quando você chega no final do livro, que é espetacular, você quer falar sobre aquilo com alguém, e aí pá, tem todo um pós-fácil. Debatendo o final e algumas características do livro, são aquelas coisas que realmente excitam a gente durante a leitura. Particularmente, achei a história muito inteligente, muito instigante. Ver o ser humano sendo tratado como animal por macacos é uma inversão de papéis, assim, bem inteligente. Bastante crítica também. Acho que é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Deixa um comentário pra saber o que vocês pensam a respeito de uma história, de um planeta em que é regido por macacos. E se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreve embaixo pra acompanhar os próximos vídeos. E eu vejo vocês na próxima. Tchau.